Pessoal, muito grave e urgente, e é importante que você compartilhe esse vídeo ao máximo e avise as pessoas para entrar agora nas redes sociais dos seus deputados para que eles votem, pedir para que eles votem contrários ao PL da fake news, o chamado PL da censura. Nós estamos vendo uma demonstração grátis do que será se esse PL for aprovado. A Globo, CNN e demais grandes mídias fizeram campanha aberta, editoriais, matérias, tudo pedindo que tem que ser pautado, seus jornalistas publicando nas suas próprias redes sociais, fazendo artigos para essas empresas, dizendo, olha, tem que votar, isso vai ser muito bom, mas eles estão defendendo o lado deles, onde vozes de jornalismos, por exemplo, independentes, como esses canais nossos, que provavelmente acabarão da forma que são. Eles estão querendo tirar as vozes dessas pessoas de mídias independentes para concentrar tudo neles, e outra, tendo eles liberdade para falar o que quiser, propagar o que quiser, sendo verdade ou não, porque vocês viram nesse fim de semana, o Twitter caiu, teve esse feriado, e aí alguns deles, como a Daniela Lima, a Vera Magalhães, disseram que elas estavam sendo censuradas, boicotadas, para não postar a favor do PL. Fake news, porque a plataforma caiu. E aí o que aconteceu? A demonstração gratuita. O Google alertou todos os criadores de conteúdo, colocou um link lá no buscador google.com, dizendo, olha, esse aqui é o verdadeiro PL, olha o perigo que é para as pessoas lerem o artigo, eles se posicionando contrários, precisa de mais discussão. Pessoal, somente 27 artigos, tem mais 27 artigos aí, mais de 27 se não me engano, foram colocados agora recentemente, não teve nenhuma discussão pública, não teve a participação da sociedade, teve nada, e eles já vão colocar para votação hoje, talvez no momento que você está vendo esse vídeo já estão votando, então por favor compartilha. Então veja, aí o que aconteceu? A demonstração gratuita, Flávio Dino, o ministro da justiça, o que ele fez? Ordenou, fez lá toda uma manobra, ordenou o Google a retirar esse link, contrário ao PL da censura, e também ordenou lá, está ordenando para colocar um link a favor. Então, ou seja, você só pode ser a favor. Veja bem, gente, o que está acontecendo? Você não está percebendo que isso já é a censura? Se uma grande empresa, gigantesca mundialmente, como a Google está sendo censurada, imagine nós, imagine o cidadão, o eleitor comum, o que não vai acontecer, gente? Esse é o fim da liberdade, o Brasil é caminhos largos, passos largos da venezuelização. Então, essa foi a maior demonstração, ele mandar remover e promover conteúdos a favor do PL das fake news, do PL da censura. Então, ou seja, é o pensamento único, é a democracia do pensamento único, isso não é democracia, isso é ditadura. E nós estamos vendo a escalada, estamos avisando, e quanto tempo nós avisamos, e avisamos tanto essas empresas, né? Tanto, 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 tanto. E isso não versa sobre esquerda e direita, centro, cima, baixo, mas sim sobre liberdade. Hoje o esquerdista, muitos aí cidadãos estão sendo enganados, quanto a esse PL, da mesma forma que foram enganados durante a eleição, prometendo picanha e tudo que é bom, vai acontecer, o amor vai vencer. Da mesma forma, estão dizendo, por favor, votem sim, votem sim, ou seja, estão gritando, nos censure, controle a narrativa. No momento em que você quiser discordar do governo que você apoia, você vai tomar uma censura no lombo. Gente, o que está virando? Aonde nós vamos parar? Bom, o Glenn Greenwald, ele publicou, né? O próprio Glenn Greenwald, né? Você tem muita culpa do que está acontecendo também, viu, Glenn? É? Muito embaraçoso. Ontem, tanto a Daniela da CNN quanto o Sleep Giant, alegaram que estavam sendo censurados pelo Twitter. É hilário ver o Sleep Giant indignado sobre censura. O Flávio Dino usou isso para ameaçar as investigações criminais, né? Eles disseram que estavam sendo censurados, mas na verdade o Twitter caiu. Muito bem. Todo mundo comete erros, mas esse é o ponto. São essas pessoas em quem você confia com o poder de determinar que isso é verdadeiro e falso e banir o seu discurso com base nisso? Porque são essas pessoas que vão fazer, né? Veja o pânico e a paranoia que espalharam o dia todo por causa do Twitter que caiu. O meu caiu também. O desconectado, também repetidamente desconectado do Twitter. Foi um problema técnico do site. Esses guerreiros contra a desinformação se transformaram em mártires de censura e provocaram uma investigação criminal. Com base em nada, em mentiras. Ontem, só postei uma vez sobre o PL da fake news contra, mas olha quantas vezes tive que obter códigos do Twitter porque fui desconectado. Tá aqui, né? Então veja, uma investigação criminal toda baseada em uma fake news. Pra cair é fake news de jornalista. Ele pode, da grande mídia pode, tá tranquilo. Bom, deixando claro o seu caráter totalitário, o governo petista abaixou uma medida cautelar para não só forçar o Google a retirar a matéria contrária ao projeto da censura, como obriga a empresa a apresentar matérias favoráveis ao projeto. Tão entendendo? Olha só o que tá acontecendo. Imagina o que farão depois que o projeto for aprovado. Fica a pergunta. Obrigarão a Globo a publicar matérias contrárias ao projeto para manter o equilíbrio? Porque a Globo só tá postando a favor. Por quê? Vai ser a mina de ouro também. Além de tirar concorrentes, tirar youtubers, jornalistas de Facebook, youtubers, etc, do páreo, pra concentrar só neles as desinformações, né? Porque não é informação que tem ali. Eles vão fazer o quê? Muita grana. Vão ganhar muita grana com isso. Porque as empresas, Google, Meta, etc, vão ter que repassar muita grana pra eles. Mas é tudo pela democracia. Amor à democracia, né? Flávio Dino anuncia que Google será obrigado a exibir mensagem favorável. Mas não é ditadura. Segundo o ministro, a Senacom considerou um texto afirmando que o PL pode piorar a internet como propaganda enganosa. Então, ou seja, né? Se a Google colocasse lá hoje, Lula é feio. Aí eles vão mandar, não, tem que dizer que ele é bonito. Que é isso? Então, é assim. É o pensamento único. É o que está sendo colocado no Brasil. Único de esquerda. Tudo o que eles quiserem é o que vai ser a verdade absoluta, entre aspas. Mas não é. Mas eles vão impor goela abaixo. É o que está acontecendo. Tinha um PL pra ser... Olha lá, tem um PL, ó. O Lula, por meio do seu ministro Flávio Dino, teve a empáfia de enviar para o presidente da Câmara dos Deputados uma mensagem em requerimento, pleiteando a retirada do PL 3227 da pauta. Para que fique claro, o PL 3227-21 foi escrito pela Secretaria Especial de Cultura, a pedido do presidente Bolsonaro para ser contraponto ao PL 2630, protocolado um pouco antes, de forma a garantir a liberdade de expressão nas redes sociais. Pois bem, a fundamentação do Dino para a retirada do PL 3227 de pauta é pífia, dizendo que o PL do presidente Bolsonaro é taxativo demais e que não legisla sobre notícias falsas, né? Ou seja, para eles, o que vai ser notícia falsa? Tudo o que compromete eles. Tudo o que for verdade sobre eles que escancarem quem realmente eles são. Essa é a realidade. Primeiro, que o poder executivo não tem que meter o bedelho de forma direta no poder legislativo, sob pena de usupar das funções do segundo, exercendo o poder sobre ele e desrespeição. Desrespeitando o princípio constitucional da separação dos poderes. Isso não existe. Não existe mais. Segundo a motivação do governo... Segundo que a motivação que o governo do PT descreve na mensagem, é de fato a motivação do projeto. Qual seja, garantir o livre debate nas redes sociais, a manifestação de ideias e o favorecimento à construção do conhecimento por meio de tese e antítese. Acreditem, o Lula realmente quer implantar um regime ditatorial de forma a silenciar opiniões destoantes. E por isso tem se esforçado tanto pelo PL 2630, PL da censura. Estamos aqui diretamente lutando pelo que você avizinha. Vai ser votado hoje. É o que eu digo. Talvez no momento que você está vendo esse vídeo já está sendo votado. Esse PL 2630 porque o Lira disse que vai pautar. Se ele disse que vai pautar, ele acredita que tem voto suficiente para passar esse lixo, essa ditadura. E aí eu pergunto, eu quero que vocês meditem sobre o seguinte. Por que o Lira está atuando dessa forma e tão desesperado para aprovar? Parece que ele está até sendo pressionado de alguma forma. O que será? Qual foi o fator persuasivo que usaram com ele? De opinião, de conversa. O que aconteceu nos bastidores para ele mudar tanto e dizer não, nós temos que aprovar isso, temos que aprovar isso. E outra, hein? Os políticos estarão blindados. Eles vão poder falar o que quiser. Quem não vai poder falar é você. Você não vai poder mais querer acompanhar o seu youtuber favorito para ouvir as opiniões dele sobre o que está acontecendo, a visão dele de muito que está acontecendo no Brasil. Sabe por quê? Porque não vai existir. Eles vão começar a derrubar um por um que ouse falar do governo. que ouse falar de assuntos que interessam a sociedade envolvendo a política. É uma forma de calar a quem fala sobre a política e que não faça parte da opinião deles. Estão entendendo o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. O Brasil está dando um passo para ser uma ditadura. Enquanto isso, eles fazem tudo o que eles disseram que o pessoal da direita que fazia. Orientações da SECOM para milícias digitais defenderem o PL 2630. Por incrível que pareça, a SECOM, através do Fabrício Vargas, usou o Google Drive, que eles estão condenando a Google, censurando a Google, YouTube, essas coisas. Eles condenaram. É tanto aí. Já multaram e já mandou tirar lá o link deles e tal. estão usando o Google Drive para armazenar um conteúdo dando as instruções para a milícia digital defender o PL 2630, a milícia deles. Estão entendendo? Ou seja, olha o gabinete do ódio. Não era assim que eles falavam? Que te estrutura, que mandava para um. Olha aqui. Está na cara. Mas, enfim, é isso que o Brasil se tornou. Inacreditável. Disse a Yara lá no Twitter. Achei muito relevante colocar aqui para vocês. O entrevistado inverte valores de liberdade. Abre aspas. Olha aqui que o Globo colocou. Rebatendo aí Google, WhatsApp, tudo. Olha só. Entrevista. PL das fake news inova ao regular WhatsApp e Telegram. Disse o pesquisador Ricardo Campos. Olha, inovou. Olha o que ele diz aqui. Presta atenção nessa parte destacada. Sobre a liberdade de expressão, somente em estados ditatoriais e especialmente para os ditadores, a liberdade de expressão é ilimitada. Hã? Ou seja, em estados ditatoriais, somente o ditador tem liberdade de expressão. Tá, então é uma ditadura. O que está acontecendo no Brasil? Em estados democráticos modernos, ela deve ser sempre acomodada junto com diversos outros direitos. Cara, os caras fazem um xadrez 18D para defender o indefensável. Então você tem que limitar a liberdade de expressão para ser democracia. Pessoal, entendam? Democracia, a palavra democracia se tornou um escudo para os maiores absurdos. Se tornou um escudo para censura, para ditaduras. Preste atenção no que está acontecendo. Estou avisando sobre isso faz tempo. Bom, o Ministério Público também entrou na parada, né? E foi atrás da Google, modificou, está ainda atrás aí, de muita turma. O Rolando Ruchte colocou, Alô, MP? Há uma empresa de comunicação de concessão pública usando seu poder de influência para aprovar um projeto que a beneficia, através de mentiras e manipulações. Se o Google, uma empresa privada, está sendo investigada por opinar sobre o projeto, por que a Globo não? Então a Globo pode fazer defendendo. Porque vocês entenderam? O Brasil, ele está sendo tomado por essa turma, PT e aliados, e tudo que for contrário ao que eles desejam, vai ser perseguido. A Google, enquanto para eles era interessante as medidas que tomou, estava no céu. Agora já se tornou uma ferramenta antidemocrática. Percebeu o discurso? É sempre um discurso emocional, de sensibilizar. Eles estão usando o que aconteceu com as crianças aí, para dizer que tem que calar todo mundo nas redes e tal. Não tem pudor nenhum, não tem moral, não tem caráter, é uma coisa assim tão baixa. Tão baixa. Terrível. E aí o Google vai ser investigado, mas a Globo não. Andolfo Rodrigues quer bloquear contas da Google e declarou guerra à Big Tech. Então ele pediu o bloqueio parcial das contas delas e uma investigação contra a Google, só porque eles defenderam a posição. Olha, eu sou contrário a esse projeto de lei, uma democracia assim. Eu sou contrário. Isso aí vai prejudicar. Aí eles fizeram tudo isso. E por último, o STF determinou que presidentes da Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo, prestem depoimentos à Polícia Federal. Por quê? Porque se posicionaram contrários ao PL da censura. Ou seja, eles gritam. O PL da censura não é da censura. É o PL para combater fake news. Aí na democracia que eles dizem que a gente vive, empresas e pessoas se levantam e falam, não quero esse PL. É parte da democracia eu negar, negar esse PL e não concordar com ele. Olha, você tem que ser censurado pelo bem da democracia. Investiga ele. Se possível for, prenda. Cabe com os negócios dele, etc. Estão entendendo, gente? Então é esse ponto que nós chegamos. Esse é o ponto que o Brasil chegou. Pois é, não foi por falta de aviso. Nós avisamos, e avisamos tanto. Gritamos, falamos. Mas enfim, está aí. Estamos à beira do precipício. Mais além, né? Porque já caímos em vários precipícios. Agora pode ser bem mais fundo. E não vai ter volta. Compartilha esse vídeo e deixe sua opinião. Se inscreve no canal, pessoal. No Facebook, clica para seguir a página aí. Vamos acompanhar a votação hoje do projeto de censura ditatorial no Brasil.